Olá, bem-vindo ao canal Madearte, o seu canal de marcenaria. Aqui nós falamos sobre móveis, madeiras, máquinas, consertos, manutenção, acessórios e muito mais. Hoje vamos falar sobre cavilha estriada. Para quem ainda não sabe, as estrias da cavilha servem para saída de ar, o ar que está dentro do furo, para não dar pressão, se der pressão a cavilha volta. E também o excesso de cola sai pelas estrias. A cola que fica dentro da estria vai dar aderência na madeira, no furo. Então vai colar a cavilha no furo, é o que a gente quer. Se você ainda não me conhece, eu sou o Riva Júnior, pode me chamar de Riva. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações. E seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de como fazer cavilhas estriadas. Vamos lá fazer? Nós vamos usar aqui uma chapa de aço de 10 milímetros, 40, mais ou menos 200. Mas você vai usar o que você conseguir por aí. Vamos considerar aqui 10 milímetros. Vamos fazer um furo com 11 milímetros, faltando aqui 1 milímetro ou 2 para vazar. Aí completa o furo com uma broca de 10. Aqui vamos considerar a chapa de frente. Você vai ter um furo com o diâmetro de 11 e outro furo com o diâmetro de 10. Aí com a lima triangular vamos fazer esses dentinhos que vai fazer a sua ranhura. O nosso tarugo liso, que é uma cavilha lisa, sem estrias, vai ser introduzido aqui, batido com martelo, com marreta, com macete. E vai fazer as estrias. Vai ficar perfeito. Vamos fazer? Vamos usar uma broca escalonada, mas você pode usar duas brocas. Uma de 11 e uma de 10, ou na medida que você for fazer. A broca escalonada vai facilitar um pouco. Pegue o seu pedaço de chapa de aço, prenda bem firme uma morsa, faça a marca na posição que você quer fazer o furo. Tudo preso certinho, broca apertada, material preso. Faça um pré-furo com uma broca mais fina. Eu vou usar aqui uma de uns 3 milímetros. Se você tiver aí, coloque um fluido para corte. Isso vai facilitar a sua furação, a sua usinagem, vai prolongar o corte da ferramenta, vai dar um acabamento melhor. Se não tiver, pode colocar água também, algum outro tipo de óleo lubrificante que vai facilitar bem, vai melhorar bem o desempenho da sua ferramenta. Nós vamos usar aqui a broca escalonada. Ela facilita bem a furação e já vai ficar aquela diferença do furo de 11 e de 12 que eu quero para fazer as estrias. Temos vídeo no canal falando sobre a broca escalonada. É muito boa essa broca. É uma ferramenta muito boa, muito importante para você ter na sua oficina. Não é caro, você encontra em lojas de ferramentas, ferragens e também no mercado livre. Você pode jogar um pouquinho de fluido refrigerante aqui para refrigerar, ou água, ou óleo, o que for. Até na broquinha é muito bom. E faça a furação. E faça a furação. E faça a furação. Furo pronto, agora vamos para a bancada para fazer as estrias. Depois que o furo estiver pronto, com o auxílio de uma lima ou de uma esmelhadeira, tire as rebarbas. Observe que ficou aquela diferença de 10 para 11 milímetros, com um pequeno rebaixo ali. É o tanto que nós vamos usar de base para fazer as estrias. Agora com o auxílio de uma lima triangular, aquela lima que é usada para afiar serrote. Você vai fazer uma primeira ranhura, a lima aqui. Para que a lima não corra e escape da marcação, eu vou fazer uma marquinha com a talhadeira, vou bater com o martelo, para criar um vinco e ela ficar no local certo. Então, vamos lá. Uma outra maneira de marcar aqui para fazer as estrias, pego uma chapinha de aço, essa aqui já estava cortada aqui, mas pode ser mais ou menos em 90 graus. Dei uma afiada nela, um chanfre cada lado, na lixadeira, pode ser nas milhadeiras também. E faça a marca, porque já introduzo aqui no furo, já pega em dois lados. Aí fica mais fácil para você marcar, dar uma batidinha, Divido em 90 graus. Divido no meio de novo, dá uma firmadinha. E mais uma vez no centro. Agora que está marcado, eu vou fazer a usinagem com a lima. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora você fez todas as ranhuras com a lima triangular, vamos fazer uma, vamos dar uma aplanada aqui em cima, uma espécie de afiação, pode ser com a lima, esmerilhadeira, lixadeira, eu vou usar a lixadeira de cinta, que está mais fácil e mais rápido para mim aqui. Vamos fazer então aqui o acabamento, a afiação. Vai esfriando, refrigerando com água para não destemperar. Assim está de bom tamanho, está ótimo. Vamos fazer o teste. O cavilheiro de fazer cavilhas estriadas ficou pronto, você viu como é muito fácil, acabei fazendo duas medidas, fiz uma para a cavilha de 12 e uma para a cavilha de 11 milímetros. Você pode fazer na sua medida que você precisar. Agora nós vamos fazer o teste. Vamos usar os tarugos que nós fizemos no último vídeo, onde eu ensinei a fazer este cavilheiro aqui, que é muito fácil, com uma chapinha de aço, uma broca, uma esmerilhadeira. simples de fazer, se você não assistiu, assista. Você pode fazer estes tarugos aqui, usando uma porca, também temos vídeo no canal, é uma porca comum, onde nós fizemos o cavilheiro. E temos o outro vídeo, onde nós usamos uma porca castelo, retiramos somente a rosca, pode observar, que é uma porca castelo, e fizemos a fiação, muito simples também. E o outro, e temos um outro também, que é onde ensinamos a fazer usando um toquinho de madeira, um formão ou um ferro de plano. Taruguinho ou cavilha sem estria, vamos fazer a estria, introduz aqui no furo, estriado, e bata com o martelo. Agora vamos passar de cabriuva, de marfim e de cerejeira. Introduza aqui na sua ferramenta e bata com o martelo. Tchau. 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 E a de cerejeira, vamos passar aqui na de 12 milímetros. Fica perfeita. Fica perfeita. Agora vamos fazer com o pinos, com uma madeira mole, para ver que qualidade que vai ficar, se vai arrepiar, como ela vai se comportar. Ficou boa também, excelente. Vou testar esse roxinho, não sei se está no diâmetro correto, deixa eu ver. Ah, está mais fino, mas vamos fazer só para ver. Isso aqui foi o cavilha feito com outra medida. Você pode observar que ela fica boa, não sei se está no diâmetro correto, não sei se está no diâmetro correto. E é só em qualquer madeira. Excelente. Outra coisa, se você tiver sem furadeira, tem a serra circular lá, quer cortar a madeira, quebra o cantinho. Observe que essa aqui está só com os cantos quebrados, está oitavada. Foi a pontinha que prendemos no mandril da furadeira. Então, vamos passar esse pedaço para ver. Ela passa também. Não fica 100% que nem a parte que já foi feita no cavilheiro, na tefiladeira, mas fica boa também. Quando eu iniciei na marcenaria, aprendi a fazer num cavilheiro como esse. Era um cavilheiro que tinha todas as medidas já. Nós cortávamos a madeira quadrada, quebrava os cantos, deixava oitavada e fazia direto aqui. Batendo igual você viu, eu fazendo com essa pontinha. Sempre foi feita assim. Como agora temos a facilidade de usar uma porca ou uma chapinha de metal para arredondar, está fácil. Para cortar todas do mesmo tamanho, você faça uma madeirinha, faça um furo um milímetro maior do que o diâmetro da cavilha. Marque o tamanho que você quer a sua cavilha. Faça um corte com serrote. Corte com serrote. No tamanho que você precisar aqui. Esse tamanho aqui na medida que você precisa. Coloque a cavilha no furo. Dá uma faceada aqui. Segura e faça o corte com serrote. É fácil. Pode observar. Saem todas do mesmo tamanho. Você pode fazer um furo em uma madeira mais larga e fazer vários cortes com várias bitolas que você vai precisar. Ou então faça uma reguinha aqui embaixo que limita o tamanho da cavilha. Na reguinha você faz vários riscos. Também facilita. Agora é só ir na lixadeira, dar uma chanfradinha aqui. Fica perfeita. Depois de tudo pronto. A sua cavilha cortada no tamanho. É só fazer o chanfro nas duas extremidades. Para facilitar a entrada na furação. Eu vou usar aqui na lixadeira de cinta. Você pode fazer isso na grosa, na lima, na esmerilhadeira, na lixadeira de cinta manual. Onde você preferir. Sim. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.